Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então, gente, tá um calor infernal no Rio de Janeiro, vocês não tem noção do calor que está. Tô prendendo o meu cabelo porque eu não tô aguentando o cabelo encostando no meu pescoço. Ai, peraí, cabelo encostando no meu pescoço tá me estressando. Então, e aí, pessoal? Eu trouxe vocês hoje no Mercado Atacadão. Nós já viemos aqui uma vez, mas só uma vez, né? Eu vou sempre no Guanabara e tal. Falei que ia no outro tom lá, mas ainda não fui, não consegui tempo. Hoje eu vim fazer umas comprinhas, assim, bem básicas. Vai ser, assim, um videozinho, assim, bem curto pra gente ver preço, tá? Como sempre, vocês sabem, eu só compro aquilo que está dentro do meu orçamento. O necessário, porém, dentro do meu orçamento. Então, eu vou levar vocês lá, mas antes, se inscrevam no meu canal, ativa o sininho, deixa seu like que ele é muito importante pra gente. Rumo aos mil inscritos! Vamos ver preço de coisa de Natal? Já deve ter bacalhau aqui, né? Acredito eu, porque na Kadeg tinha já... Bom, se bem que a Kadeg tem o ano inteiro, né? É um mercadão, literalmente português, né? Tem espanhóis também, mas, assim, muito portugueses, muitos portugueses, né? Tanto que tem uma vez por mês lá na Kadeg a festa portuguesa, né? Vou levar vocês um dia lá, porque tem muito tempo que eu não vou. Acho que desde antes da gravidez da Eliana. Acho que sim, porque veio pandemia. Eliana tinha um ano e meio e entrou a pandemia. Gente, olha isso. Ontem, nós fomos trabalhar numa feira, né? Tava um calor tão infernal, que nem uma alma penada passava na rua. Tanto que deu duas horas da tarde, Júlia e eu, assim, mortas, definhando. Viramos uma pra outra. Chega, vambora, acabou. Levantamos o acampamento e fomos pra casa. Ainda consegui numa festinha com a Lili, na churrasqueira até do nosso condomínio. Mas depois eu fui dormir com ela. Era oito horas da noite, Eliana e eu já estávamos dormindo. Aí eu dei uma acordada, dei uma assustada, né? Aí acordei uma hora da manhã. Meia noite e pouco, uma hora da manhã. Aí, ó, tá vendo? Demorei a dormir. E dona Eliana acordou quatro horas da manhã para a felicidade da mãe. Ó, ó. Rumo ao Natal, né? Fazer todas as feiras que a gente puder fazer pra poder vender. Qualquer dia eu vou mostrar pra vocês a mala de roupa, pra vocês verem. Mas vambora, vambora entrar. Vamos lá. Hoje as meninas, eu vou pegar a Eliana na escola. Vou pegar... Eu pedi pra Júlia, né? Se a Cecília também pode ir. Porque a Cecília não tem piscina no prédio dela. E ontem elas se divertiram lá com o Gabriel e o Igor lá na piscina, né? E o Igor é o pai da Cecília. E os irmãos, né? Ontem os irmãos dela também estavam. Da Cecília. Aí eu pedi pra Júlia. Aí a gente... Eu vou tirar a Lili mais cedo. Porque como ela acordou às quatro, ela entrou na escola dormindo. Aí eu daqui a pouco vou buscá-la. Vou fazer compra. Vou descarregar em casa. E depois eu vou buscá-la na escola. Eu vou lá e vou pedir a Júlia, né? Se eu posso retirar. Na verdade eu não tenho autorização pra tirar a Cecília. Eu vou ter que pegar a Júlia pra Júlia ir comigo e retirar a Cecília da escola. Se os pais dela deixarem, né? A Júlia e o Igor. Então lá. Vambora. Vambora. É isso. Olha, tá. Eu tô tão inchada. Olha isso. Olha isso. A minha aliança de casamento. Ó. Não sai. Não sai. Então partiu. Bora ver precinho de coisas de Natal. E comprar as coisinhas da semana, tá? Vem feriadão aí. 15 de novembro. 20 de novembro. Criança em casa. Tudo de bom. Maravilhoso. Eu tô na dieta, né? Já perdi medida, né? Graças a Deus. Com o cardápio da Tia Fê, né? Tia Fê Gussa é nutricionista. Pedi a Camille pra colocar aqui o link dela. Pra vocês do Instagram. Vamos lá. Partiu. Gente, olha isso. Um sol pra cada um. Olha esse céu. Aqui do lado é um... É um galpão tipo o Walmart lá dos Estados Unidos, sabe? Mas é o Obra Max. Eu vou vir aqui qualquer dia pra trazer vocês. Ó. Estamos no Atacadão. Atacadão. Então partiu. Sorte que tá ventando, gente. Porque tá muito... Tá muito quente. Dá até tristeza andar na rua, gente. Tá muito calor. Tá horrível. Horrível, horrível. Vou pegar aqui esse carro. Sobrecoxa. Palito nós temos. Vamos de batata, guassá. O que que é isso? Vinagre. 500 ml. Acho que esse é da Grande. Se eu não me engano. O preço não tá ruim, não. Café Pimpinela. Passatempo. Ah, eu tenho que comprar isso. Ah, eu tenho que comprar isso, ó. Eu uso muito na cozinha. Mais aqui, ó. 12,90. O refrigerante não tomamos mais na casa. Isso aqui o Gabriel comprou. Ah, eu vou comprar isso aqui. Boa tarde. Boa tarde. Precisamos de água. Ah, a Lili agora tá nessa fase aqui, ó. Gente. Guaraplus. Ela vira e mexe, ela toma um desse, ó. Acho que Guaraplus é esse, né? E esse aqui é o Ative Plus, 77. Mas só tem de açaí, eu acho. É, ó. De açaí. Ó, o problema quando a gente sai da lista, é que tudo fica caro, tá vendo? Ó, esse aqui é o de 65 centavos, que já não estava na minha lista. Mas como a minha bebê gosta... Gabi também gosta, eu vou levar uma caixa. Ó, hoje, gente, a água não tá barata não. Tem açaí da Yá aí, ó. Por R$1,99. Essa R$2,29. Aí é aquela ali, R$2,69. E essa R$2,39, tá vendo? Essa é a Minelba. Eu peguei essa daqui mesmo. R$1,99. Ó, hoje o açúcar não tá barato aqui. 5 quilos, R$28,28. Esse é o mais barato, tá vendo? Ó, R$23. Nunca comprei. Vou levar um desse aqui, ó. Deixa eu botar no carrinho. Ó, aqueles guaranás, ó. Ah, tem de laranja, mas é o de 77. Laranja com a serola. Ah, eu quero... Ah, quero isso aqui, ó. Ó. Fazer suco de laranja pra gente. Ai, a Eliana ama isso, gente. Suco de caju. É, suco de laranja natural. Só tem aquele ali, natural one. É o único que eu gosto. Pra quem me acompanha no TikTok, é ele que eu gosto. Tem de uva. Mas aquele outro que eu gosto de beterraba, não tem. Eu nunca encontro aqui. Nunca encontro. Vou levar esse aqui. Não, vou levar esse aqui, porque esse aqui cabe dentro da minha geladeira. Vou levar dois desse. Semana que vem eu compro mais. Vou pegar a beterraba pra fazer. Ó, o Gatorade da Lili, ó. Eu não lembro naquele outro vídeo quanto tava. Mas, ó. 4,89. Vou levar um de cada pra ela. Porque ela ama. Ama Gatorade. Ela ama. Vou levar só um de cada. E vou ver se eu consigo achar mais barato. Ó, esse aqui é 3,99. a partir de 6 unidades. Tá vendo? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu dar continuidade. Ah, deixa eu ver se tem mate do Gabriel. Só tem com limão, ó. Ah, não. Tem o natural. Mas quanto tá? 5,99. Não, não tem o natural. Não tem, sim. Tem ali. Vou pegar um pack pra ele. Ó, o suquinho que a Lili gosta. Tem esse de maracujá. Mas eu queria... Eu prefiro levar a caixa fechada, sabe? Ó, tá 95 centavos. A partir de 3 unidades. 1,05. No varejo. Então, eu vou levar uns desses daqui. De maracujá pra ela. Pera aí. E seguimos. Peguei o açúcar. Açúcar não. Arroz. Vocês meio que é açúcar. Lá na frente tava marcando 9,90. Aqui não tá, ó. Tá vendo? Não tá marcando 9,90. Centrelivio. Ó, um pacote grandão, ó. 32 unidades, ó. Lembrando que aqui não é o açaí, gente. É o atacadão. Eu vou pegar aqui aquele papel. Que eu gosto de usar na cozinha. Pera aí. Eu pagava 11,90 nele, ó. Tá 15,99 no atacado. Tá vendo? E não tem outra marca. Eu gosto de lavar as coisas. E o zoeiro... Ah, esse aqui é quanto? Aí, 19,90. Mil folhas. Esse aqui também vem mil folhas. Mil e 90. Vou levar ele. Fralda descartável, ó. Mas essa não é a premium. Essa é a normal. Tá vendo? Ó. No Guanabara é mais barato. Hugs. E essa aqui. Essa daqui. É a que eu usava na Lili, ó. Nossa, aqui tá muito mais caro. Eu comprava no Guanabara, gente. Jamais pagava esse preço. Nem... Olha isso. De forma alguma. Não pagava. Na próxima vez que a gente for no Guanabara, eu vou lá para vocês verem os valores. Completamente diferente. Muito mais barato no Guanabara. Eu queria aquele de 9,90. É esse aqui, ó. Shampoo infantil de glicerina. É isso aqui, ó. 200 ml, ó. 200 ml. Infantil glicerinado. 9,90. Vou levar esse aqui lá no meu pai. A última vez que a gente foi lá, a gente acabou deixando toalha lá. Essas coisas. Porque todo sábado a gente tá lá, né? Aí a gente acabou usando. Aí da última vez eu deixei lá também os... O sabonete da mochila dela, entendeu? Aí, ou seja... É o sabonete que eu levo pra natação. Aí ficamos sem hoje. A gente teve que pedir emprestado lá pro coleguinha. Olha esses que bonitinhos. Olha esses. É um moranguinho. O que é aquele baruel lá? Ah, eu nunca usei isso na Helena, não. Lencinho umedecido. R$31,00, gente. O que é isso? Jesus. É muito caro aqui. Coisa de bebê. Isso aqui tem lá em casa. Isso aqui tá mais barato, ó. De 12, que é o que cabe dentro do meu armário, ó. 12, tá R$8,90. Mas o Gabriel comprou. Então vamos seguir. Eu tô com pouca bateria, espero que não acabe. Isso aqui é uma seção de bebida. Tudo bem? Fique atento às nossas superoferdas. Tem ofertas nas várias seções do atacadão. Anote aí. Seção de documentos e conservas, doces e biscoitos. Tem oferta ali. Isso aqui... Só que eu não preciso de nada daqui Eu peguei aqui 6 reais e 5 centavos Para dormir E aqui, a partir de 6 unidades Sai a 3,55 Não tem Ah, e aquele negócio que eu gosto de fazer salada Grão de bico, não tem Cebolinha, o capar Meu grão de bico não tem 5,49, 50 gramas Nunca comi desse não Santa Marta Também nunca comi 3,79 O Itambeca Sempre com 5,49 E o Presidente Também 50 gramas 4,99 O grandão nem preço tem aqui Nossa, não é preço Isso é de 100 gramas? Não, é de 50 Só tem de 50 gramas Não, não tem de 100 gramas sim, não Mas não tem preço aqui Eu vou bem levar um desse aqui para experimentar Para ver se é bom ou ruim Vou levar um assim E vou levar um do Presidente Que é o que a gente sempre come Esse aqui Isso eu tenho em casa ainda Amor, eles Não precisam Então, macarrão também ainda temos Inclusive, hoje até acabou o da Lili de Disney Mas aqui não costuma ter Então, seguimos Ó, gente Esse aqui foi aquele que o Gabriel comprou E eles gostaram Eu não sei o preço Rainbow Não Cornflakes açúcar Cadê o Rainbow? Não sei quanto é Eu vou pegar dois aqui Eu vou passar ali na máquina Mas ele não é caro, não Vou levar para a Lili Porque ela gostou As cápsulas, ó Eu tenho dessa máquina E tenho Esse aqui A Lili gosta desse Mas está caro E eu comprei uma caixa fechada de leite Não vou comprar, não Porque senão ela vai querer Só tomar esse E o leite vai passar da validade Mas, gente Esse mês foi bem Escaço Vou levar só O que a gente Esse aqui eu comi ontem Vou levar Dois para a Lili Ontem eu furei a dieta, gente Mas saia R$3,99 cada um Está dentro do preço Esse é uma delícia também, ó De salgadinho Vou levar um desse Geralmente eu me controlo, tá? Vamos lá Aquilo ali Clube social tem Ah, isso aqui tem Voce disso aqui É o Gabriel Até a Liana gosta Pô, a partir de 18 unidades? Fala sério Ele é de queijo, ó Gostou? Vou levar um Vamos lá Café nós ainda temos Esse creme cracker também temos Que o Gabriel comprou Acho que uns 5 pacotes A minha coisa não abria Mas deixa eu ver o que que tem aqui Ah, não vou nem entrar nesse corredor Porque eu não preciso de nada daí O que de fato estamos precisando O que que tem aqui Também não quero nada Ah, deixa eu ver aqui Porque às vezes uma lata dessa grande de milho Porque eu congelo tudo, né? Vocês sabem Eu congelo tudo Então, ó Ó, um quilo e setecentos Vinte e quatro e noventa e oito Ué, mas é o mesmo isso aqui Ué Ah, só tem essa marca Só fruta Ah, não Tem essa aqui Da predileta, ó Vinte e nove Noventa Cinco e setenta e nove Deixa eu ver se eu acho Aquele outro da Nônia Que ela gosta Ó, esse é dois e sessenta e nove Cem gramas Cem gramas? É Não Cadê? É, cem gramas O Ninho ela ama esse Maçã com banana Ó, quinze do doze Esse tá dois Oitenta e nove Dois e oitenta e nove Agora eu vou pegar desse daqui Me virou três desse daqui Dois e sessenta e nove Sessenta e nove Ah, ela tá numa fase de comer chandeli Deixa eu ver se tem chandeli Peraí Chambinho de chocolate Sete e oitenta e nove Deixa eu ver o chandeli Chandeli Dois e frimeza Dois e noventa Dois e noventa Mas são dois e quatro e seis Ah, tem esse do Mario Bros É quatorze e noventa Vem dois a mais É isso mesmo? Não tô entendendo Com seis unidades Dois e quatro Ah não São seis unidades Não entenderia nada São seis unidades Do Danete A doze e noventa E aqui Não, esse negócio de consumo Não é em diato não Ali são oito e setenta e nove Com um quantas? São quatro unidades Trezentos e sessenta gramas Acho que eu vou pegar esse aqui, gente Tá vendo? Vamos pesquisar É fogo, cara Acho que eu vou levar uma salsicha pra elas Aqui tá seis e noventa Aí eu posso fazer um cachorrinho quente, né? Sadia Seis e noventa Gente, tá muito caro Deus me livre, guarde Só Deus Tá tudo muito caro Muito caro Surreal Não achei nada de... Ó, de Natal, ó Panetone Pampo Dezessete e noventa Dezessete e cinquenta Ó, peguei esses ovos aqui, ó Vinte unidades Nove e noventa Tem um outro ali de frutas Ah, esse é chocotone Aquele ali é de frutas Dezessete e cinquenta também Ainda não tem bacalhau Não achei nada disso Cadê minha beterraba? Tá ali Ainda não colocaram nada de Natal, ó Tem chocotone da Balduco por vinte Vinte e noventa e noventa e noventa e noventa e oito, ó Balduco Vou pegar aqui minha beterraba, gente Vou pegar, ó Beterraba dois e noventa e nove E a cenoura, ó Quatro e noventa e nove Vou pegar duas cenourinhas pra fazer suco Vou pegar Umas duas beterrabas E vou levar pra casa Vou parar de filmar um pouco Porque eu vou ficar sem bateria pra poder pagar Ó, pessoal Achei isso, ó Damássico Uva passa, tâmara Quanto tá a tâmara seca? Uva passa, damássico, vinte e um ano Uva passa, dezenove e noventa Amexa seca, quarenta e nove Fruta cristalizada Qual é a da tâmara? Onze e cinquenta, gente, ó Onze e cinquenta isso aqui Ah, esses aqui, ó Sete e pouco, não sei o que Não sei o que lá Ah, tem aqui, ó Essa tá oito, ó Quem gosta disso é a França Acho que é a minha madrasta Olha lá, damássico, onze e noventa É o que tem de Natal, gente Aqui é Natal, cada um Não tem nada Porque a gente tem que sair na saga do Ó, Nutella, ó Quarenta e cinco, ó Teve um aumento brusco Porque eu tava pagando trinta e nove, tá? Trinta e nove Nesse pote aqui Quarenta e cinco e oitenta e nove E aqui não tem aquela Reiter Que eu gosto também Ó, Ana Maria tá carésimo Dois e oitenta e oitenta e oitenta e seis Dois e oitenta e seis Dois e dois Nunca vi na vida Iraquides um e nove Itambézinho um e cinquenta e nove É o que tem pra hoje Um e cinco esse, ó Nunca vi na vida esse Não tem oitalaquinho Costumo comprar oitalaquinho Se bem que da última vez Eu comprei desse daqui, ó Três unidades A partir de três unidades Um e nove, tá vendo? Vou levar quatro Aí eu vou mesclando, né? Com os danones e tal E ela leva pra escola Validade A gente tá com canudinho, canudinho A gente tá com canudinho Porque às vezes não vem com canudinho Canudinho Pronto, gente Partiu caixa Gente, vou falar um negócio pra vocês Parece o real, hein? Suando Suando, suando Tô aguentando A nariz tá todo malificado por dentro Ressecado Tempo louco Gente, eu não comprei uma carne Eu comprei só salsicha E vinte ovos De proteína, né? E salsicha nem proteína, né? Gente, eu paguei 343 reais Que que é isso? Não sei se dá pra enxergar Não vai dar Eu tentando aparecer Em casa mostro Gente, 343 reais O que eu comprei de caro Foi o da NET Da Lili, né? Que 13 reais Mas é da Eliana Ai... Iogurte Leite fermentado Biscoito, piraquete Ah, tá Aqueles outros Tá certo Shampoo Johnson 9,90 Tá certíssimo Saiu aquele papel Que eu falei Que tava 15,90 Esqueci Que ele tava na promoção 13,90 Saiu 13,90 Milho verde Mate 4,89 Gatorade Ovo saiu 9,90 Tá certo Tá certo Guaraplus A caixa fechada A caixa fechada Saiu a 15 O arroz Que era o mais caro O suco de laranja Natural One, né? Que tava 13,90 Vocês viram O papel toalha Tá certo É isso aí E peraí Que bateram Duas vezes O papel toalha Peraí Que eu já volto Ó, pessoal Fui lá, ó Falei com o gerente Ó, tá vendo? Aqui, ó Ó Valor total da nota, ó 3, 4, 3, né? Eu recebi de desconto 9,84 Pelas promoções Deu um valor total De 343, tá vendo? Aí eu vi aqui Que saiu Duplicado duas vezes Um aqui E um aqui, tá vendo? Aí ele Ah, será que é o dinheiro de volta? Não Pra quê? Dá muito problema, né? Me dá outro pacote Eu uso mesmo, né? Então, tá aí, ó Super rápido Eu não levei nem dois minutos O rapaz Gerente me atendeu Fui lá Peguei o papel Ele autorizou a saída Ali na porta de saída E é isso Agora eu vou pra casa Vou buscar a minha Lili Espero que vocês tenham gostado Pessoal Do nosso vídeo de hoje De comprinhas Não, achei muita coisa de Natal, né? Também é início de novembro, né? Vamos combinar Que é início de novembro Então ainda Dá um tempo, né? Devem estar montando as coisas, né? Enfim Vamos lá Partiu pra casa Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no nosso canal Ativa o sininho Deixa seu like Que ele é muito importante pra gente Tá legal? O YouTube compreende, né? O logaritmo, né? Ele compreende que vocês gostam Desse tipo de conteúdo De comprinhas e tal E isso é bem legal pra gente Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Um beijo pra todos Tchau, tchau Até o próximo vídeo Aí eu vou filmar pra vocês Sabe o quê? Vou fazer a filmagem Das fotos da Lili Na sexta-feira De Natal E eu não fui no centro Eu falei que ia no centro Comprar as coisas de Natal Mas eu ainda não fui Não consegui ir Porque também tá o calor infernal Minha pressão é muito baixa Eu passo mal, gente Tá? Tchau, tchau Até o próximo vídeo Se inscreva no nosso canal Rumo aos mil inscritos Beijo Tchau Alguém pode me explicar Que obra é essa Que tem poeiro de escoamento No meio da avenida Que negócio é esse, gente? Gente, esses meus óculos lindos São da minha Em 200 metros Colequinha de feira É a Maralina 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 Sanglaise Ela tem cada óculos lindo E tem promoção Você comprando duas A cada duas unidades Cada um sai A R$ 49,90 Eu tenho outro também Que é muito lindo Pra vocês verem Olha só Que calor O sol que tá Olha isso Acho que tá fluorescente Siga na direção sudeste Na rua Chibata Em direção à rua Indui Música Legenda Adriana Zanotto